Fala aí pessoal, eu já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, segundo vídeozinho do dia, eu já deixo avisado aqui que ainda vai ter um terceiro vídeo hoje, eu deixei programado ontem achando que não teria conteúdo pra cobrir hoje e temos na verdade, então mano, vai ter três vídeos hoje, deixa o like porque é um evento histórico, de verdade mano, antes de começar o vídeo, lembrando se você não foi que não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de novo, notificações pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo por aqui e lógico, me segue lá no Instagram mano, a gente tá com pouquíssimos seguidores pra pegar 1.300 seguidores, então mano, me segue lá, vamos pegar essa meta, demorou? E bom, sem enrolação rapaziada, bora comentar sobre as novidades aqui, teremos um pículo vermelho e já é uma coisa interessante por si só, porque pouquíssimo tempo atrás né, nas teorias aí do próximo personagem que a gente teria depois né, do Vegeta LF, é o próximo Legends All Stars e eu falei, pô, a gente pode ter um pículo, porque faz tempo que a gente não tem um pículo e tal e tal e acabou que não veio naquela época, naquela oportunidade, mas a gente tem um pículo aqui agora, então finalmente teremos um pículo novo e tivemos um bom buff em Regeneration, cara, mas tem um pequeno problema, o que que vai acontecer? É, até na própria live eu falei, pô, não faria sentido vir no Zenkai pra um personagem Regen roxo, que a gente acabou de pegar o céu, aí veio o Zenkai do Janimba roxo e tipo, Bandai não tá nem aí, inclusive depois desse comentário eu ainda falei, pô, mas a Bandai não tá nem aí, exatamente, ela não tá nem aí, então né, o que aconteceu? Tivemos isso daqui também no, essa, cara, como que eu dou zoom aqui, deixa eu, eu preciso dar um zoom, é que eu não consigo dar um zoom aqui rapaziada, mas acho que isso daqui é a volta dos eventos ou vai ter Z-Power como a gente vai fazer suma, eu não entendi isso daqui muito bem, na, essa, esses dois banners né, entre aspas, do Goku e do Vegeta, mas acho que na verdade é a volta do evento comum né, principalmente do evento do Goku Ultra, que a gente vai ter aqui como farmar o Zenkai Level 7 do Goku Namek né, o primeiro Goku de Namek lá e tal, que tem a Gekidama, então muita gente até tava me perguntando quando que o evento voltava ou quando, como que a pessoa consegue farmar né, esse Goku e tal, era quando o evento voltar e tá aí, o evento tá de volta rapaziada, então não se preocupe, mas enfim, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o Piccolo mano, é, não dá pra gente saber exatamente qual saga que ele é, a gente só sabe que ele é vermelho, é, finalmente outro Regen vermelho né, a gente tá com o Cell aí revive há muito tempo, e outro Cell Zenkai também há muito mais tempo ainda, então, bom, temos aqui uma atualização do time finalmente, pelo menos na questão da cor vermelha, e o Janemba também vai ser uma boa opção, porque a gente consegue estrelar ele bem facilmente, o meu tá com bastante estrela e tudo mais, então, é, a questão é, ele vai ser bom, eu acredito que vai seguir mais ou menos a mesma linha nos últimos Zenkais, vai ser utilizável até, mas nada demais, nada de roubado, com o que é exatamente o que a gente tá acostumado, 18, Gohan, enfim, Goku Super Saiyan 3, a gente tá acostumado com o personagem Overpower, não tá vindo mais Zenkai Overpower, o que é até bom, mas a maioria dos Zenkais sendo ruins, e já tendo personagens Zenkais Overpower, é meio bosta, mas fazer o que rapaziada, é, eu não, como eu disse né, eu não sei de que saga que vai ser esse Piccolo, vamos esperar pra ver, eu acho que pode ser de filmes mano, ou de filmes, ou da, seguindo essa linha aí que a gente tá tendo, da saga aí, do Saiyajins, do começo da saga do Saiyajins, mas realmente não tenho a mínima ideia mano, aqui não tem muita coisa, deixa eu ver com quem que ele tá lutando, é, não dá pra identificar aqui com quem que ele tá lutando, então, é, é esperar pra ver rapaziada, é esperar pra ver, pelo que eu tô vendo aqui ele vai ser atacante né, ao que tudo indica esse daqui, esse, esse gráfico aqui né, tá apontado pra cima, normalmente o que tá em cima é ataque, então acho que vai ser um ótimo atacante, bem equilibrado na verdade ó, não tem um status que esteja muito pra baixo e tal, não sei se isso aqui vai ser, vai, vai interferir muito na prática, mas enfim, e o Janemba mano, ele tem algumas habilidades interessantes, finalmente a gente teve outro Zenkai aí, é, pra Regeneration, o último Zenkai que a gente teve pra Regeneration foi justamente o Piccolo Azul, que não foi tão bom também, é, ele dá até dano, mas o interessante seria ele com 14 estrelas e Zenkai level 7 e tal, e ele não tinha umas habilidades tão absurdas, esse Janemba já tem uma coisa interessante que é a Special Skill, ele já tem uma, uma, digamos que uma vantagem, uma cartinha legal ali que é a Special Skill, muito provavelmente, essa Special Skill vai tomar um buff, normalmente quando a Bandai mexe em personagens antigos, né, faz Zenkai em personagens antigos que tinham habilidades relativamente úteis, relativamente boas, por exemplo, é o caso aí do Goku com o Super Saiyajin 3, que não dava pra emendar a Special Skill, agora dá, é, o caso do Godita vermelho também, o Super Saiyajin, que não dava pra emendar a Special Skill e agora dá, então, é, o Janemba provavelmente vai ter um buffzinho nessa carta, não sei se vai ser alguma coisa de emendar, eu acho que já dava até pra emendar, eu tenho certeza, mas enfim, vai ter alguns buffs interessantes aí, pra, pra ele, e principalmente pra essa, pra essa carta verde, vamos ver as Special, quer dizer, as Unic Abilities também, vamos ver se vai ter um buffzinho legal, se vai ter as duas Unic Abilities novas, né, de Zenkai, vão ser legais e tudo mais, e é interessante porque ele pode dar buff de Zenkai level 7 pro Cell, então eu diria que, em vez de um substituto, ele pode ter, ser até um buff, né, pro Cell, o que não vai ser ruim, mas o Cell já tá bem roubadinho, ainda tem um buff de Zenkai level 7 só pra ele, não sei, mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, um videozinho mais curto, só pra trazer as novidades aqui pra vocês e dar uma comentadinha por cima da minha opinião e tal, do que eu acho que vai vir, é, como eu disse, mano, no último vídeo, é, de teorias, né, pro vídeo de Stuff, eu achava que tava muito cedo, né, pra eles lançarem alguma coisa de, por exemplo, o próximo LF, então, se eles tivessem que falar de novos personagens, seria justamente de um Legends All Star, só que eu ainda desacreditei disso, e eu acho que eles vão falar justamente disso, e um Zenkai em específico, então, talvez, esse, esse Janemba pode, ah, eu Janemba, eles vão falar de qual Zenkai, eu Janemba, mas eu acho que vai ser o Vedito ainda, ainda assim, eu acho que vai ser o Vedito LF, porque normalmente, quando eles, eles não dão tanta ênfase pra um personagem, digamos que normal, o Zenkai, normalmente, pra os LFs, então, muitas vezes, lógico, a gente já teve atualizações aí, principalmente seguidas de vídeo de Stuff, com dois Zenkais seguidos, Então, a gente tem um Zenkai normal e um Zenkai de LF, então, eu acho que vem o Vedito ainda, mas talvez, essa, esse vazamento aí tenha derrubado a minha tese, né, de que tava na hora da Bandai, ou a, ou, é, anunciar um Ultra, ou o Charlotte Blue Eu acho que derrubou a minha teoria, não sei, pode ter ainda o Charlotte Blue e o Ultra, mas, só esperando pra ver, mano, mas, enfim, rapaziada, esse aí foi o vídeo, é, deve tá saindo mais ou menos, deixa eu ver, umas 4 horas, por aí, 3 e 40, por aí, e, não se esqueçam que às 7, mais ou menos, vai ter outro vídeo de PVP ainda, mano, enfim, mano, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E aí